Nessa escola particular do Jardim América, alguns estudos são ao ar livre e com distanciamento. Isso sem falar das várias estratégias adotadas para evitar o contágio com a Covid. A Eula é a dona e já não consegue mais atender a demanda de pais, querendo que os filhos voltem a ter aulas presenciais. A capacidade de 30% já foi atingida. Diante disso, e sem nenhum caso da doença nas instituições durante os mais de três meses de retorno das aulas, a Associação das Instituições Particulares de Ensino quer que o COE, o Centro de Operações Emergenciais, amplie essa capacidade. As famílias não querem um atendimento online, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais até a terceira série do ensino fundamental. As crianças precisam de acompanhamento, os pais já retomaram ao mercado de trabalho. Enquanto os colégios particulares tentam conseguir a ampliação da capacidade presencial de 30% para 50% dos alunos, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o PROCON recomendam mais transparência nos contratos das escolas. É preciso ficar claro quem vai estudar de forma presencial, online, se vai ter rodízio, entre outros fatores que podem interferir no valor da mensalidade durante o período de pandemia. E isso deve ser feito até para os contratos que já foram assinados. A recomendação conjunta é para que as escolas procurem os pais para firmar um termo aditivo no contrato ou que os pais busquem as escolas para deixar essas questões transparentes, firmadas em contrato de forma expressa, inclusive a opção do responsável pelo meio de ensino. Se vai ser o híbrido, o rodízio ou o não presencial. As recomendações também valem para as exigências com materiais escolares. Os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor recomendam já há alguns anos aqui em Goiás a questão de observância da não cobrança de material de uso coletivo, aquele material que vai para a escola, mas a gente não sabe se vai ser utilizado ou não pelo próprio aluno. São coisas que são excessivas, igual três resmas de sulfite que o aluno nunca vai usar durante o ensino. A gente pede que esses não sejam cobrados, isso tem que ser colocado no próprio contrato embutido, porque a lei assim exige. Apesar das recomendações, para as escolas, no atual momento da pandemia, fica até difícil fazer o planejamento escolar. Possíveis novos decretos podem fazer com que o ensino fique só virtual. Que haja uma sensibilidade das autoridades de saúde, para que não haja um novo fechamento das instituições, uma vez que nós estamos realmente cumprindo com os protocolos, estamos cientes do nosso fazer pedagógico e da essencialidade da nossa função.